Não é fácil ficar sem você, minha menina Acordar toda noite e ver que você não está De manhã quando o sol aparece através da cortina É difícil conter o desejo de ir te encontrar E nos cantos vazios da casa procuro os teus olhos Você deve estar por aí numa rua qualquer Então saio de mim sem medo, eu te procuro Com o meu pensamento enquanto esfria o café E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transa, só um caso e nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer Às vezes me pego sozinho pensando em você Me bate a saudade no peito querendo te ver E saio entre a multidão de uma rua qualquer Querendo encontrar o seu rosto em outra mulher Mas nada que veja é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois O cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador de corações A minha memória reprisa você Tal qual uma tela Sua chama da vela que quase se apaga Com o sopro do ar Se volta ao passado Revira os guardados um tanto inseguro Pois saber de verdade que nesse presente você não está Apago as luzes e deixo a porta da frente encostada É que às vezes me perco no tempo pensando que posso te esquecer E a cada manhã é um futuro incerto que não atrás de volta Ao bater nessa porta que nunca fechou pra você Vem, nem que seja em sonho, vem Eu te quero de qualquer jeito Eu te quero como for Pois enquanto eu estiver sonhando estará comigo Entre os sonhos o sonho mais lindo é viver esse amor Entre os sonhos o sonho mais lindo é viver esse amor Eu te quero de qualquer jeito Eu te quero de qualquer jeito Eu te quero de qualquer jeito